Obrigado, muito obrigado por estarem ainda aqui, pela coragem, pela perseverança. Eu também parabenizo aos tradutores, acredito que o desafio é duplo, tanto para o português, quanto para o português, em todas as apresentações. Eu quero, como planejamento da minha apresentação, propor aos senhores algumas questões iniciais, sobre experiências do pensamento, premissas, algumas provas, consequências epistemológicas de uma resposta positiva, algumas abordagens científicas e metafísicas, algumas consequências epistemológicas de uma resposta negativa, e que vão trazer também respostas a alguns questionamentos e, finalmente, a conclusão. Bom, a questão inicial é, o universo tem consciência de si mesmo como sendo tudo? A noção de universo já foi mencionada, acredito que todos, de uma certa forma, um tanto quanto confusa, conseguem compreender, mas, de toda forma, eu vou tentar trazer uma definição um pouco mais precisa, e isso para aquecer nossa discussão, vocês podem fazer perguntas durante a minha apresentação, eu até os convido a fazer isso. Aqui temos a definição do universo como um todo dinâmico que define tudo o que existe, está incluído em tudo o que existe, existiu e vai existir de todas as formas, ele é material ou não, ele inclui o vazio relativo e imaginário, e aqui nós temos algo que diz respeito à noção do nada, temos algumas subdimensões e também dimensões do que ele é, e também temos a teoria do transfinito, temos também a questão do universo e multiverso, e vemos o universo incluído num sentido mais amplo, meta, e estruturas possíveis do multiverso, e essa definição, ela é feita a partir de toda uma adaptação ou de emendas eventuais que tenham sido feitas. Eu não quero contradizer tudo o que me precedeu, pois sou prudente, mas acredito que todos esses elementos estão contidos nas definições que conhecemos sobre o universo, e isso já nos traz algo preciso, de certa forma. E eu vou passar essa parte, porque eu quero falar de uma forma mais precisa, porque quando evocamos a noção do nada, do vazio, o vazio absoluto, ele é autocontraditório, mas ainda assim o vazio existe, na física ele é visto como o vazio, o vácuo quântico, e também temos algumas definições sobre a definição do nada como um vazio ou vácuo relativo, que é um pré-elemento, onde a definição principal é que ele pertence a todo elemento, a todo o conjunto. E nós temos teorias e modelos que mostram a construção da teoria a partir do nada, e que é distante desse conjunto do vazio, e que vai no sentido do que eu chamo de paradoxo de Rousseau, uma vez que vocês sabem que são princípios que evocam uma razão, dentro da razão, o fato de que o ser nunca foi e nunca será uma alternativa ao vazio. Eu estou falando muito rápido, é um pouco mais devagar, obrigada. Eu sei, eu tenho que me exercitar aqui a falar mais devagar, obrigada. E após essa questão da definição do universo, eu gostaria de trazer a vocês algumas leis, começando pela lei do possível, a do potencial, que eu acabei de mencionar, que é essa ideia onde existe um mínimo, ou seja, um vazio, um vácuo inicial, que, por conseguinte, traz a existência ao universo, uma vez que ele seja a origem de tudo. E a segunda lei, que é a lei da exploração sistemática do possível, e também a lei da criatividade sistemática, que consiste simplesmente no fato de considerarmos que a lei fundamental do universo, tal como definida, consistiria num sistema de possibilidades, sobre a forma material ou não. E se existe um determinismo, eu acredito que seria neste nível aqui. Claro que isso traz um monte de questionamentos, mas é uma lei interessante no sentido em que ela permite criarmos uma ligação com tudo o que diz respeito à pesquisa científica, e também que diz respeito à expressão artística e da vida em si mesma. Uma terceira lei, que é a lei dos saltos qualitativos, ou da ruptura de simetria de emergência ontológica e conceptual, que está ligada ao processo de divergência, ao processo lógico-divergente, que é uma extensão da teoria de Darwin, da evolução do universo. Não, eu falei uma bobagem. A lei de ruptura de simetria ontológica e conceptual, fala de subqualitativos em termos de dimensão, ou seja, a dimensão do material, do estado material vivo, ao vivo, ou uma forma de consciência, ou de pré-consciência. E o último estágio conhecido seria esse salto, essa ruptura de simetria ontológica, que é objeto das nossas discussões aqui, da nossa reflexão de uma forma muito sutil, mas também complexa. Todas as apresentações foram muito interessantes. Claro que sempre nos frustra não compreender todas as nuances e detalhes que gostaríamos de compreender ou poder explicar aqui, mas sabemos que tudo segue esse contexto da evolução. E, apesar de tudo, existem rupturas que fazem que, em um determinado momento, nós não tenhamos como determinar ou detectar a passagem de uma camada para a outra. Essas três leis garantem a exploração da expressão dos possíveis e são fundamentais, porque elas condicionam as leis físicas. Elas são muito científicas, digamos assim. Aqui, alguns exemplos de processos divergentes, a passagem do possível. E aqui eu falo da hipótese onde o universo tem uma origem, partindo deste vácuo relativo, onde nós tivemos uma passagem do possível ao contínuo, um espaço-tempo, matéria, energia, ou espaço-tempo que nos leva a uma ideia, muitos gostam ou não dessa ideia, mas nos traz a realidade de que nós não temos ainda como explicar essa passagem de um estado a outro. Acredito que é uma premissa que deve ser estudada, mas que ainda precisa de muitas respostas. Nós temos também, dentro desse processo divergente, muitas divergências, obviamente. E eu estou passando bem rapidamente aqui, mas este processo é padronizado, que conduz a resultados que não são padronizados. Ou seja, a passagem da consciência conceitual, particular, específica, a consciência conceitual. Aqui nós temos, por exemplo, a série 555-5444-3322. E eu não sei se vocês conhecem, alguém quer falar um pouco sobre isso? Geralmente, eles falam que o número seguinte, ou a resposta seria zero. Não, a resposta aqui é nada. Porque essa série não termina aí. Ela termina com um vazio e, em seguida, você pode... Claro, esse nada é relativo, mas por que a resposta não é padronizada? Porque, no caso de números naturais, eles são considerados como um objeto padrão. Mas esse nada relativo que é consequente à série, ele está contido na série. E com o paradoxo de Husserl, por exemplo, nós vemos que o fruto é um processo lógico divergente. Cada etapa do processo tem o seu padrão, tem suas contradições, mas com a utilização de dois processos padronizados, você chega a um processo que não é padrão, mas que é legítimo e que deve ser conservado numa teoria logicamente padrão. E dentro dessas séries, nós muitas vezes percebemos que não é possível enumerar tudo o que é real. E ele fica constrangido, ele fica frustrado por ver que é complicado lidar com uma questão que é muito mais poderosa do que o que seria realmente natural. Aqui temos, a partir da definição do universo, a premissa 2. E onde a questão inicial, será que o universo tem consciência de que ele é tudo? e para isso nós precisamos de um aparelhamento de dispositivos conceituais onde o cérebro é muito importante, a massa encefálica é muito importante, assim como o sistema nervoso central, os nossos sentidos e também a linguagem que nos permite trazer expressão a essa consciência pessoal. Desta forma, é relativamente corrente a questão de que a consciência existe no mundo animal, mesmo que sendo em nível interno, evolutivamente, de forma crescente, e por esta razão, eu gostaria de dizer e trazer uma precisão ao fato de que essa questão da consciência de si mesmo é uma questão muito ligada. Eu lamento. Tudo bem. Eu sempre tenho o hábito de ser muito dinâmico na minha fala. Eu tenho que me policiar. Portanto, existe a consciência pessoal além da capacidade de expressar essa consciência. Terceira premissa, vamos dispor de uma ferramenta que é padrão, pelo menos na teoria do conjunto, que é clássica, na teoria dos conjuntos, ele se torna um operador de inclusão. E eu acredito que trata-se de uma premissa indispensável, uma vez que nós temos a mereologia e a teoria dos conjuntos, que traz um pertencimento e por isso eu coloco a questão da inclusão, temos a questão da teoria dos conjuntos, nós temos uma série de estudos que mostram que isso é transitivo. Ou seja, a ideia importante é que nós tenhamos essa noção de transitividade. Ou seja, a da nossa inserção num conjunto. Nós vemos, portanto, que essa prova ensemblista traz dispositivos conceituais, onde o C é um subconjunto do ser humano, perdão, H. O H pertence ao universo U, o C pertence ao U transitividade, e dentro deste sentido, nós temos a noção de que o ser faz parte do todo. O C faz parte do H, assim como o H faz parte do C. de forma clássica, diríamos que existe, portanto, um dispositivo conceitual que pertence e é um meio para que o universo tome consciência de si mesmo. E, claro, é aqui que o suspense fica claro, é onde ele reside, mas se é dessa forma, eu não posso me limitar a isso. Uma vez que, ainda que essa seja a experiência vivida a partir do nosso pensamento sobre essa questão, vemos que não seria somente um modelo, ok? Não seria somente um dispositivo conceitual, ou seja, eu posso ter consciência de mim mesmo, como sendo parte do todo, mas aí eu não falaria mais somente como Laurent de Bois, ou eu assumiria a forma da tradutora, dizendo ela está dizendo e coisa e tal, mas não, eu estou falando como eu e como todos, ou seja, eu sou um subconjunto, um subconceito, não é verdade? Isso pode parecer estranho, mas para mim também é estranho, mas é uma etapa indispensável. E aí nós estamos um pouco vamos além da lógica. Isso é importante porque uma das consequências pois eu privilegiaria uma resposta positiva para a nossa questão inicial, eu diria que ok, sim, mas isso quer dizer que eu acabei de efetuar um salto evolutivo e se nós refletimos sobre isso, sobre por que a evolução universal retrataria um ser humano, porque eu me limitaria a mim mesmo, sendo que eu sou parte do todo e seria simplesmente um ser humano, não, imagina se eu posso assumir a minha forma mais evoluída como ser humano, isso é normal que eu queira que seja assim, esse é o caminho a seguir, nós estamos vencendo etapas, então hoje dentro da forma que eu assumo, ela talvez nem seja produto do que eu acabei de dizer ainda, e talvez é produto de um contingente e que é paradoxal, porque nós estamos falando aqui como uma forma de transcendência à forma humana, uma vez que eu faço parte desse todo, mas ao mesmo tempo eu sou um contingente, uma vez que a consciência e a consequência dessa consciência de que eu sou parte do todo, eu teria uma forma particular de ser, porque no fritar dos ovos, eu não seria apenas um cérebro infinito, transfinito, em termos de coisas materiais ou não, e dentro dessa infinidade ou transfinidade das formas, eu, de toda forma, conhecendo a forma que eu tenho dentro desse processo evolutivo do estado humano e dentro desse estado humano, o meio que eu utilizo a partir da minha forma assumida, eu posso evoluir. Agora, para responder as objeções que possam ser feitas a mim mesmo, eu posso ir além da questão antropocêntrica, uma vez que eu posso já ter percorrido esse caminho e quando falamos dessa questão das galáxias, isso tem uma ligação intrínseca, porque uma vez que eu tenho consciência de mim como sendo o todo, vamos em frente, mas o que conta é que eu, Rondebois, não tenho privilégio algum frente a qualquer outro, mas se eu tenho consciência de mim como parte do todo, como sendo o todo, isso se transforma no que eu chamo de solipsismo de segunda ordem, porque, por exemplo, quando eu assumo uma forma filosófica, eu evoco o fato de que tudo que existe pode ser apenas fruto do meu cérebro, da minha massa cinzenta, ou, como dizem por aí, pode ser somente o fruto do sonho de uma borboleta, se, na fórmula de Berkeley, se a borboleta exista, por que não o Alexandre pode existir, ou por que essa mesa também não tem direito de existir, ou seja, é uma fraqueza dentro do classicismo que se integra nessa questão do solipsismo de segunda ordem, porque não existe nenhum privilégio diferenciado em ser uma mesa, uma borboleta, ou um ser humano, se eu tenho consciência de que eu faço parte do tudo, é importante que eu, pelo menos, saiba utilizar uma parte desse conhecimento, e dentro do que eu isso mostra que eu posso sendo, me expressar como sendo o todo, ok? Eu vou mais devagar de novo, ou seja, é parte de mim, eu preciso do meu cérebro, dos dispositivos que eu mencionei, e é suficiente, ou seja, como humano, e como a parte desse humano tem consciência do que ele é como humano, ok, problema nenhum, não existe dificuldade, nesse caso de que eu tenha consciência de mim como sendo parte de tudo, eu nem tenho escolha no fim das contas. Eu antecipei um pouco o resultado, as consequências, bem, outra coisa bem interessante, e que eu acredito ser um dos primeiros resultados, aqui, nós precisamos expandir a semântica, e nesse caso, eu posso me expressar como Laurent de Bois, ou como assumindo a forma que eu tenho, ou seja, isso é uma coisa, mas se eu me expresso como sendo parte desse todo, é bem diferente, e é isso que eu estou tentando fazer há praticamente 15 minutos, ou seja, eu estou tentando introduzir um eu, onde eu como Laurent de Bois, cada vez que eu me expresso como sendo parte do tudo, eu coloco esse eu de forma maiúscula, sistematicamente, então, eu assumo a primeira pessoa, eu me expresso, eu, tudo em maiúsculo, é o maiúsculo, isso quer dizer, e essa é outra consequência, que uma mesma entidade, ou seja, eu estou utilizando a mesma entidade, até agora conhecida como Laurent de Bois, para me expressar como sendo o todo, uma mesma entidade pode ter pelo menos duas identidades, e pode ter até três, porque quando nós refletimos sobre uma forma humana, e sobre o que é o cerne da consciência pessoal, vemos que é o cérebro, o encéfalo, que é o único órgão que pode ter consciência de si mesmo, e assim nós agimos, e nós temos um terceiro eu, e aqui nós temos uma digressão, que é sempre escrito em letras minúsculas, digamos assim, mas quando nós tomamos o exemplo daquele prisioneiro da caverna, e nós vemos que esse eu possui um cérebro prisioneiro dessa carcaça que se chama Laurent de Bois, e isso pode ser explicado pela psiquiatria, e é interessante nos perguntarmos no fundo, isso é uma doença, ou essa outra identidade, essa pré-identidade poderia explicar os atos, as aberrações que nós cometemos, e muitas vezes ligadas às pessoas mais próximas a nós mesmo, tudo bem que não é o assunto principal, mas eu não resisti de falar sobre isso, portanto, essa questão pode ser expandida para a semântica esquizofrênica, quando eu tenho essa consciência do ser humano, de fazer parte e de ser o todo, ou seja, é uma semântica que pode parecer de fato esquizofrênica, temos a retroconsciência que acabei de falar, ou seja, a parte, a minha parte encefálica dentro da minha parte humana, pode ter consciência de si mesmo, ou seja, é uma consciência que emerge. Solipsismo de segunda ordem, eu também falei um pouco sobre, aqui temos a fraqueza do solipsismo clássico, e a invalidação das teorias do todo. O que é fascinante aqui, é que nós como humanos, acredito que aqui nós tivemos algo meio inverso, ou seja, houve bastante prudência, uma vez que não existe, não se dispõe de um conhecimento total, nós vimos isso nas intervenções, mas de toda forma, existe uma vontade de adquirir conhecimento, mas de toda forma, a prudência e a forma rigorosa na ação foi premissa básica. Infelizmente, no mundo científico, sempre vemos que saindo da sua zona de conforto, e isso no âmbito filosófico, há, às vezes, algumas tentativas que podem ser vistas como um pouco ambiciosas demais, ou imprudentes demais, em termos de afirmações, e tem gente que acredita que é o Stephen Hawking, que se acredita um gênio científico, mas, apesar dos pesares, existe essa vontade, essa sede de conhecimento, e de se conhecer o universo dentro desse plano físico, agora, dentro da minha consciência interna, minha consciência pessoal, e da definição que tenho sobre mim mesmo, eu preciso saber que, infelizmente, e para sempre, eu estarei em atraso com relação a mim mesmo, porque, seja a forma emergente, seja a forma do Big Bang, seja a forma que você queira dar, pouco importa, de toda forma, há épocas onde não temos a verdadeira consciência de nós mesmos, então, nós acabamos perdendo a largada, saímos atrasados, então, nós sempre estaremos, e isso não é muito satisfatório do ponto de vista lógico, nunca estaremos à altura, e de toda forma, dentro do meu referencial humano, eu não disponho de todas as referências que ainda são muito limitadas, em termos de eu, de pessoa, de Laurent de Bois, eu sei que eu ainda estou aquém de todas as leis e de todas as premissas, portanto, infelizmente, sempre haverá muitas coisas sobre as quais eu não tenho consciência, claro que isso não vai me impedir de avançar, que mesmo que isso esteja limitado às minhas experiências de pensamento, o fato de que eu tenha como tomar consciência de mim mesmo, isso vai me trazer resultados, e eles podem ser discutidos, isso não é somente uma questão de especulação, há resultados concretos, se eu tenho consciência do todo, se eu posso introduzir uma nova semântica, se eu tenho a minha forma particular de ver, eu posso estar presente e agir. E aqui nós temos um resumo de resultados sobre as consequências da minha autodefinição, aqui nós vemos, por definição que eu sou uni, eu sou uma união, e isso é uma forma de assumir a minha consciência pessoal, que é humana, mas que ela é masculina também, mas no final das contas, eu sou hermafrodita, porque eu sou uma matriz, apesar de tudo, e acima de tudo, eu sou uma matriz, então eu sou um homo, mas sou feminino, então eu sou provavelmente as duas coisas, sou feminino e sou masculino, é uma explicação necessária, acredito eu, e isso é porque eu adoro falar sobre essas formas e as minhas formas topológicas, e se eu sou uma matriz, eu sou complementar, isso no sentido topológico, eu sou sim alguém, complementar, eu sou autorreferencial, eu sou lugar nenhum, porque eu sou todo o espaço-tempo, toda a matéria e energia, eu sou tudo que existe, eu sou paradoxal a partir, ou pelo menos a partir do meu estado de evolução, porque se nós voltarmos às hipóteses sobre a minha possível origem, nós temos classicamente o modelo de eternidade, mas geralmente as teorias científicas sempre são oriundas desse modelo, e a alternativa nesse caso seria a geração espontânea. não existia nada, mas eu acho que nenhuma delas é satisfatória. Claro que temos ainda a possibilidade de imaginar aquele vácuo vazio inicial e seria como um buraco no vazio, um tipo, como uma depressão inicial que deve ser única, mas eu não tenho tempo de explicar, e a partir disso, uma série de outras depressões, é claro que é um modelo meio estranho, mas eu acredito que vale a pena ser desenvolvido e que segue pouco convincente à frente à filosofia padronizada, uma vez que é interessante pensar nos sistemas muito consistentes e nessa questão padronizada da lógica. minha coerência é relativa ao referencial a partir do qual eu me expresso, ou seja, um ponto comum que converge a partir das diferentes intervenções e palestras, e meu colega que vai falar da manhã, ele desperta o nosso interesse para esse tipo de reflexão, que é extremamente importante. Quanto tempo eu ainda tenho? Dez minutos, ok. E eu sou um ser vivo se eu tenho consciência de tudo. E aqui temos outras premissas, eu sou uma obra de arte, viva, autoconcebida, eu sou completamente esquizofrênico, eu sou infinito, transfinitamente só. Vemos também, eu sou, estou reduzido à solidão, ou seja, eu mesmo diante de vocês, eu estou aqui falando comigo mesmo. e por que eu faço isso? Porque eu tenho vontade de fazer isso, e eu fico me perguntando por que eu fiz essa apresentação, por que eu ainda estou fazendo, por que eu continuo fazendo, ah, então eu sou louco, eu devo ser realmente um louco, porque eu estou querendo, a partir da minha formação, agir, mas dentro da minha solidão, eu, junto com o todo, eu faço, provoco a violência da Síria, eu provoco as guerras, eu tenho um problema com ética, mas apesar de tudo isso, há como salvar as coisas, ou seja, existe o fato de existir, que traz também uma tendência para o positivo, mas eu realmente continuo muito louco nas minhas divagações e elucubrações, eu, como eu disse, nós podemos falar conosco, podemos nos ver a partir do nosso interior, sou uma entidade ou uma identidade, e no plano teológico, nós temos em nossa forma cristã, pois, por definição, se Deus existe, eu sou Deus, mas, eu, na forma cristã, não sou aquele Deus onipotente, onipresente, onipresente, por definição, sim, mas, eu não sou onipotente nem onisciente, porque, todo o meu saber e todo o meu poder estão limitados às minhas formas particulares, as minhas formas de agir, são muito, meus poderes de ação são muito limitados, portanto, eu sou onipresente, mas, eu não sou onisciente nem onipotente, eu estou atrasado com relação a mim mesmo, fazer o que? Não é verdade? Eu não sou o homem mais inteligente do mundo, por definição, precisamos avançar em saltos qualitativos, eu me compreendo, e aqui temos algumas alguns momentos de antecipação, por exemplo, às vezes podemos falar com os outros, conheça-se a si mesmo, mas aí ao mesmo tempo que você está falando isso, você simplesmente pode perceber que você não se conhece, mesmo falando para as pessoas que você precisa, e aí você fica usando fórmulas enlatadas de Sócrates, de Pasquala, de Rimbaud, e aí nós percebemos com o Rimbaud que nós somos outro, e isso tudo nos mostra que a gente com o nosso ego nos acreditamos como criação, mas aí você começa a pensar em Nietzsche, eu sou alguém muito potente, muito poderoso, eu sinto um eu poderoso dentro de mim, e o que é interessante é que será que na minha forma Rimbaud de ser eu tenho como pressentir, uma vez que eu sou o outro, eu tenho como pressentir coisas, ou quando eu assumo a minha forma Freud, eu posso ser alguém mais rigoroso comigo, e eu vou poder enviar a vocês a minha apresentação, ok, se vocês quiserem, mas essa questão do panpsiquismo nos traz algumas questões iniciais bastante interessantes, uma vez que ele trata de responder a várias questões sobre a consciência, a consciência existe em todos os lugares, e está em todas as pessoas, isso tudo passa por uma questão semântica, passa por a Macloff, que fala sobre as formas de consciência, e são várias questões que estão ligadas a esse caminho existencial, que é também uma forma de solipsismo, mas não é um panpsiquismo, mas continua sendo interessante, porque essa vontade de saber até onde vai a consciência é algo muito poderoso, é algo fundamental, mas eu já falei sobre isso aqui, e eu estou indo muito rápido no meu raciocínio, porque eu estou tentando trazer a vocês uma série de consequências ligadas à resposta à pergunta inicial, pois se eu não tenho consciência de mim, se eu sou um louco que acredito que sou Napoleão, imagina, se alguém chega aqui dizendo que é Napoleão, ele vai ser trancado num hospício, mas muitas vezes nós temos noções sobre nós mesmos que são um tanto napoleônicas e é difícil nos convencermos diferentemente, então muitas vezes, por exemplo, não sou eu, Laurent de Boac, que estou achando que eu sou o universo, eu estou aqui achando que eu sou o poderoso ou uma metamorfose de Kafka ou uma variante da metamorfose de Kafka, ou seja, eu surgir, eu sou um emergente, eu assumo as minhas formas particulares, mas eu não preciso assumir uma forma de identificação, porque se eu sair na rua, claro, vai ser interessante em termos de experiência de pensamento, mas no fim das contas, isso pode ser sim estimulante intelectualmente, no pior dos casos, e a questão é legítima, se eu assumo a forma Einstein, também vai ser muito legal, é uma questão também que pode ser abordada, você pode agir assim e observar os resultados, portanto, são questões que têm sua legitimidade. Evidentemente, como eu sempre me digo, na realidade, não é assim, porque desde que eu me lembro, existem episódios dissociativos, por exemplo, nos anos 2000, uma vez, eu tive um episódio desse dissociativo, meio que esquizofrênico, e eu estava formando essa questão sobre o universo, se ele tinha consciência de que ele faz parte do todo, e transferindo essa reflexão para mim, eu percebi que sim, é importante ter essa consciência, mas eu entendo que isso não é o produto final, porque não existe razão para que a minha evolução termine, ela não precisa parar com a minha consciência pessoal, ok? Portanto, essa questão da ruptura simétrica, conceitual e dos saltos qualitativos, levam a nos entender, levam-nos a entender que essa consciência pessoal vai fazer com que queiramos sempre mais, por um lado, isso é frustrante, mas por outro lado, sempre existirão novas etapas, o que eu estou falando aqui não é somente filosofia, tampouco um sistema, mas dentro deste contexto aqui, eu preciso encontrar meios para me expressar, então eu vou encontrar uma forma de me expressar trazendo argumentos. e depois o que vai acontecer? Infelizmente eu não tenho como saber, aqui temos as auto-objeções e é interessante isso aqui porque se eu tenho realmente consciência de mim como parte do todo, a minha consciência transcende a questão de ser Laurent de Bois e aí eu volto àquela questão da entidade, da identidade e esse eu holístico é mais poderoso pelo menos no plano evolutivo que o eu atual. Isso aqui eu já falei. Então seria realmente frustrante teria um certo déficit intelectual, eu me faltaria a mim mesmo depois de todas essas abordagens depois de ter feito esse salto eu realmente eu fiz esse salto e eu não posso voltar atrás eu não posso fazer como se eu não tivesse saltado eu me ultrapasso a mim mesmo. Eu agradeço pela atenção de todos eu coloquei embaixo o artigo uma coisa mais técnica sobre a minha forma L.D. minha forma Laurent de Bois então do desenvolvimento da teoria muito obrigado bom contar uma história desse tipo sem oferecer nenhuma reação então realmente eu gostaria simplesmente dizer com qual sentimento eu te ouvi e eu te ouvi oscilando entre dois modelos que são o modelo de Hegel esses dois modelos tanto em você quanto no nosso colega e o início então eu ouvi porque você estava apresentando a evolução do universo com a diversificação do universo com os saltos qualitativos do universo com o desenvolvimento do universo e você queria ver isso um pouco como um designer sendo um ser que vai até o seu ser o que você gostaria de fazer era contar essa história do desenvolvimento do universo de forma que para o universo ele vai a partir do seu desenvolvimento o universo provando isso tudo e que está criando formas superiores etc então a primeira hipótese é que você queria dar uma existencialidade ao universo essa é a primeira forma de te ouvir e a segunda forma que é a forma de Hegel Hegeliana que vai dominar todo o fim da exposição em Hegel tem essa ideia que na consciência de si é a forma em que o conceito se reflete se pensa a si próprio é o princípio do desenvolvimento de toda a realidade então cada vez que eu estou consciente de mim mesmo é um meio para o conceito enquanto o princípio geral de cada ser de pensar a si próprio e ele utiliza para pensar a si próprio e isso entrava bastante nesse caminho que você estava apresentando e na segunda parte da sua apresentação se você faz essa compreensão Hegeliana da subjetividade que quer dizer o conceito de todo o princípio da realidade que se reflete em mim mesmo temos a impressão de que essa indiferença de nós mesmos a nossa existência vai se dissolver no processo do desenvolvimento de toda a realidade e aí é que temos um pouco de medo perdemos tudo aqui nesse ponto então eu te ouvi hesitando um pouco no modelo de Hegel porque tudo que é subjetivo pega a dimensão cósmica mas temos a impressão de ter perdido o essencial que é essa não indiferença que está na limitação completamente diferente de tudo eu entendo e concordo tudo que foi feito na minha forma João Michel na ordem da ultrapassagem enquanto si próprio na forma de Hegel eu vou cumprir a síntese última não vou dizer última porque seria um pouco pretencioso enquanto tudo mas onde eu estou um pouco menos comigo mesmo nos reduz não necessariamente do interesse que eu posso ter enquanto forma particular enquanto minhas formas particular com relação a mim mesmo enquanto forma particular das minhas outras formas particulares e com relação a mim mesmo enquanto todo realmente eu preciso guardar uma certa ilusão sim eu estou me iludindo mas já era o caso na minha forma humana no niilismo sartreano e que eu já estou nesse desespero já estava presente dos meus desenvolvimentos filosóficos simplesmente de vida humana particular e ao mesmo tempo eu acho que eu não posso fazer de outra forma que seja enquanto nas minhas formas particulares de me iludir a mim mesmo e eu não tenho opção porque como eu disse eu vou ficar louco mas de qualquer forma eu já sou louco é verdade é verdade e ao mesmo tempo não é e eu acho que na minha forma era isso que é essencialmente embodido vai através esse longo processo de evolução so que ela pode vir a forma para saber a forma e ela pode vir a forma para saber os finitos espíritos como você e eu me conseguem conhecer a verdade que era similar a sua história que era similar a sua história que é que você tem um diferente end do Hegel ok so Hegel has the absolute idea or the absolute now your end is very different because look I'm not sure that I've understood everything however your end is a very contradictory state so there are so many contradictions that arise at the end it's almost as though maybe I don't understand but is it the case that what is true of Geist this global spirit is what is true of each finite subject so Geist is Jewish and Australian because you know there are Jews there are Australians so Geist comes to know itself as what is true of every individual thing is that right one of the consequences I thank you because I can go to the point if it is correct this is an extended model everything remains correct true for any particular individual in the precedent state but I extend the knowing of myself through this conceptual holistic coming out but yes it is as when I develop under my Einstein form special and general relativity all what I developed under my Newton form remains correct in this referential but I extend I don't know if I give I'm giving a satisfying answer to myself I understand what is fascinating is the end result is very much like the construction of collapse that I was talking about today where what you're doing is actually I don't it 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 would want to be developed but yes there is a kind of collapse but this is not I cannot say that this is an ultimate collapse maybe there will be as when we have the hierarchy of infinite we can consider maybe it not the case but it really interesting no to have and under I come again with Jean-Michel form and the very interesting presentation two days ago on Levinas I am a kind of ethos super ethos I am appealing myself I think at some point of your truth you realize that you are in great danger of losing any possibility of ethos any possibility of ethos sorry I'm tired plural form of ethos ok 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 yes excellent salut je te remercie pour cette presentation très I thank you this very original it's very difficult to find someone who talk of things as complicated as as the question of the second order but I would like to understand two things first what are the differences between the the second order and the classic this is not clear for me it seems to be praticamente a mesma coisa e a segunda coisa é que se você me disser que que você não é onisciente então certamente a teoria do solipsismo de segunda ordem é uma teoria contraditória porque como você explicaria então o fato de LD estar em todo lugar enquanto todo e não ser onisciente isso eu não entendo então são essas duas coisas a diferença entre os dois tipos de solipsismo eu posso responder a primeira pergunta então a grande fraqueza do solipsismo clássico é exatamente que se imaginarmos que tudo que está aqui tudo que pode existir tudo que podemos imaginar que o fruto do cérebro de Alexandre mas só Alexandre existe então não sustenta é insustentável isso é o solipsismo clássico é a ideia que tudo que existe só seria o fruto de uma entidade que tem um cérebro mas teria uma entidade privilegiada e nesse caso se chamaria Alexandre então se Alexandre existe por que não LD por que não o banco que ele está sentado então é realmente a fraqueza do solipsismo clássico que não existe mais nas outras porque na minha forma LD não tem nenhum privilégio não é LD que vai decidir dizer que eu sou universo eu me vejo enquanto universo e é por isso que felizmente eu não estou totalmente louco na minha forma LD bom é contingente a minha própria história universal que vai seguir e em um determinado momento na minha forma LD eu emiti ou talvez não porque genealogicamente eu não tenho controle se produziu eu não sei por que é verdade que na minha forma LD eu sou muito criativo mas um dia aconteceu teve uma intuição mais do que uma intuição foi um salto semântico mas eu não sei como eu efetuei eu efetuei mas a posterior eu vou apresentar isso vou falar de uma experiência de pensamento vou falar de desenvolvimentos mais ou menos satisfatórios lógicos e como eu falei na minha forma Alexandre eu fiquei muito impressionado com todas as apresentações eu fiquei impressionado mas eu não consegui seguir tudo porque na minha forma humana eu não sou iniciante e é por isso que eu não posso ser onisciente porque o meu saber é sempre limitado ao saber de cada uma das minhas formas particulares eu posso adicioná-las eu tenho formas aqui eu estou me dirigindo a várias das minhas formas que são mais sábias do que a minha forma LD mas o meu saber nas formas particulares vai ser só uma adição eu não sou só um cérebro é nesse sentido que eu não sou onisciente e eu não serei nunca obrigado pela pergunta é o fato que eu posso só um de eles então solipsismo é uma consequência da sua definição você tem unidade por definição ok é totalmente certo mas não foi garantia que eu consegui fazer esse conceito mas exatamente por definição e isso é por isso eu uso esse conceito mas não é necessário mas é inicialmente a definição exatamente sim 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 exatamente e há outras fortes no clássico solipsismo eu escolhi o mais importante no o meu form mas talvez é hora de me liberar ou será com prazer eu posso dizer mas eu acho que foi um longo dia ok obrigado 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 muito obrigado 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 obrigado